Olá, noite de quarta-feira. Mais um Plano de Jogo começando e vamos aos destaques de hoje. Grêmio joga por um empate no Chile para se classificar para as oitavas da Libertadores. Tricolor perde mais uma no Campeonato Brasileiro Feminino. Grêmio Náutico Gaúcho participa do torneio Maria Lenk de Natação e uma entrevista com o piloto Cleiton Krause. E pela Libertadores, o Grêmio está no Chile em busca da classificação e de manter-se na liderança do Grupo 8. Daqui a pouco o Grêmio entra em campo em busca da classificação, a próxima fase da Libertadores. O adversário é o clube chileno Deportes Iquique, que depende de uma vitória para manter-se vivo na competição. No primeiro turno, quando se enfrentaram em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 3 a 2. Desta vez, o palco do jogo é o estádio Zorros del Deserto, em Calama, no Chile. O tricolor não contará com o capitão Michael, Bolanhos e o lateral Edilson. Um empate já será suficiente para o Grêmio garantir a classificação às oitavas. A partida começa logo mais às sete e meia da noite. E ontem terminou a penúltima rodada da divisão de acesso do Gauchão. Confira os resultados. Pelo Grupo A, no domingo, o Guarani de Bagé perdeu em casa para o Inter de Santa Maria, 1 a 0. Na segunda, foi a vez do Aimoré tropeçar em seus domínios e empatar com o líder Avenida. Já o Pelotas venceu na Boca do Lobo o Guarani de Venâncio Aires por 2 a 1. E o Santa Cruz, no estádio dos Plátanos, bateu o São Gabriel por 2 a 0. Na classificação, o Avenida lidera com 23 pontos e já está na próxima fase. Junto com ele, Pelotas e Inter de Santa Maria também se classificaram. A última vaga vai ficar entre Aimoré e Guarani de Venâncio. E no rebaixamento, Guarani de Bagé e São Gabriel se enfrentam na próxima rodada. O alvirubro de Bagé precisa de uma vitória para escapar da queda. Já pelo Grupo B, Tupi e Lajadense não saíram do empate sem gols em Criciumal. Quem levou a pior, entretanto, foi o Glória de Vacaria, que em casa perdeu a liderança para o São Luís. Placar de 3 a 1. Na Montanha dos Vinhedos, o esportivo bateu o Brasil de Farroupilha por 2 a 0. E o União Frederiquense derrotou o Panambi pelo placar mínimo. O São Luís é o novo líder do grupo com 26 pontos e classificado. Mesmo com a derrota e a perda da liderança, o Glória também está na próxima fase. Lajadense, Esportivo e Brasil de Farroupilha lutam por duas vagas. E o Panambi, após seis rodadas sem pontuar, confirmou o rebaixamento para a terceirona gaúcha. E uma situação no mínimo inusitada ocorreu esta tarde em um jogo pela segunda divisão do campeonato gaúcho. O jogador Marlon Nathaniel, do Sapucaiense, que atua como atacante, foi preso por policiais da segunda delegacia de Porto Alegre. Marlon estava no banco de reservas prestes a entrar no jogo contra o Farroupilha quando foi surpreendido pelos agentes. Ele tinha quatro mandatos de prisão preventiva por receptação de veículo roubado e sequestro. O jogador disse ser inocente. Os funcionários do clube se disseram surpresos com a prisão do atacante. E não deu de novo para a equipe feminina do Grêmio de Futebol. Nesta tarde, o time perdeu mais uma vez em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio saiu na frente logo no primeiro minuto do jogo. Cruzamento para a área, a goleira saiu mal e depois da bola bater na trave, Daiane pegou o rebote e mandou para o fundo das redes. 1 a 0 Grêmio. Mas a felicidade durou metade do primeiro tempo. Aos 27, após cobrança de escanteio, Bianca recebe pela direita e manda um chute no ângulo para igualar o placar. 1 a 1. No segundo tempo, aos 10 minutos, pênalti cometido sobre Carla do Aldax. A própria Carla foi para a cobrança e converteu. Final de jogo, Aldax 2, Grêmio 1. O Grêmio segue em penúltimo no seu grupo no campeonato, com apenas quatro pontos conquistados. Agora a gente fala de natação. Até o dia 7 de maio, no Rio de Janeiro, acontece o torneio Maria Lenk, a maior competição da natação brasileira. E o Grêmio Náutico União começou muito bem. E no primeiro dia de competição do troféu Maria Lenk, o Grêmio Náutico União conquistou medalha de prata. Foi nos 400 metros livres, com a nadadora Viviane Young Blue, com o tempo de 4 minutos, 12 segundos, 38 décimos. Ficando atrás de Joana Maranhão, nadadora do Unisanta, que bateu o recorde brasileiro. O União compete com 17 atletas e está em quinto lugar. E como o final de semana está chegando rápido, por causa do feriado do dia 1º do trabalho, o sábado e domingo serão de extrema velocidade, pelo menos nas pistas de automobilismo. É a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas, que vai reunir no Autódromo de Iguaporé as Copas Marcas 1.4, Fusca e Classique. A primeira etapa realizada no Circuito de Tarumã foi no final de março. Nesta sexta e no sábado haverá treinos livres e no domingo, a largada a partir das 11 da manhã. Fusca e Classique disputarão as mesmas provas. Outra novidade será a estreia do Campeonato Gaúcho de Superturismo, categoria que engloba os mais velozes carros de turismo do automobilismo gaúcho. A competição será realizada em etapas de duas horas de duração e uma de seis horas. A primeira largada é neste sábado, às duas e meia da tarde. Automobilismo, em especial a classe Superturismo, é o tema que nos traz hoje aqui no programa Plano de Jogo, o piloto Clayton Krause. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Prazer te receber aqui. Classe Superturismo, pra quem não conhece, qual é o diferencial dessa categoria? Bom, carros de turismo são carros que a gente pode, teoricamente, andar na rua, que são adaptados pra competição. Então, não é um fórmula, não é um protótipo, mas é um carro que qualquer um pode ter. E nessa categoria, ela é aberta pra praticamente qualquer carro nacional ou importado pode preparar e pode vir participar com a gente. E qual é a adaptação que é feita nesse veículo? Começa por toda a parte de segurança, de Santo Antônio, banco, cinto, retirada de toda a parte de conforto do automóvel. E preparação de motor, suspensão, realmente é uma modificação bastante grande que é feita nos carros. A primeira etapa da classe Superturismo é nesse sábado, no Autódromo de Iguaporé, é isso? Exato. A Superturismo é uma prova de duas horas, a estreia do campeonato é nesse sábado, foi feita uma prova inaugural no ano passado de seis horas de duração. E começa agora sábado com as provas de Superturismo. E no domingo, é um festival de velocidade, na verdade, no domingo vai ter Copa Classic e Fuscas e Copa 1.4. Sim. Com relação à classe Superturismo, é uma modalidade nova, né, Cleiton? Fala um pouco, assim, do perfil das pessoas que praticam essa modalidade. Então, os carros, como eu falei antes, e o próprio nome da categoria fala, são carros de turismo, né? E foram agrupados nesse campeonato, então, carros que poderiam estar parados muito tempo, sem um campeonato para andar, e pode dos outros campeonatos também. Por exemplo, os carros da Copa 1.4, da própria Classic, dos Fuscas, podem andar junto nessa categoria também, numa prova mais longa de duas horas. Sim. E quantos pilotos estarão competindo nessa prova? Então, a previsão já passa de 30 carros para essa estreia, né, já confirmados mais de 30. Uma modalidade que é nova, que tem menos de um ano, até que é um número bem expressivo. A expectativa é muito boa, o campeonato desde setembro do ano passado, quando teve a prova de seis horas. A gente viu que é uma vontade dos pilotos de competir nesse formato, de uma prova mais longa, dividindo o carro com um ou até mais dois pilotos, podem ser no máximo três pilotos por carro. Então, reduz custo também pela divisão por mais pilotos. E existem categorias dentro da classe Super Turismo? Sim. A Super Turismo tem hoje cinco categorias dentro dela. Então, vai desde carros 1.4 até carros V6, V8, que podem competir também. E nessa competição é classificatória para próximas etapas ou ela acaba nela mesma? Não. Essa prova acaba nela mesma, mas é um campeonato. Então, depois de 1º de julho, estaremos em Santa Cruz do Sul. E 16 de setembro, de volta a Guaporé para a prova de seis horas. Então, essa etapa de seis horas vai pontuar como três etapas de duas. Ah, sim. E quais são os autódromos que vão ser realizados? Essa é a primeira em Guaporé? Primeira em Guaporé, Santa Cruz, depois a gente retorna para Guaporé e o encerramento em Itarumã em novembro. Em novembro. E tem alguma diferença de um autódromo para o outro para essa classe Super Turismo? Ou todos têm o mesmo nível para essa competição? Sim. Os autódromos gaúchos normalmente são bem rápidos, né? São conhecidos no Brasil todo como pistas rápidas. E agrada muito o pessoal daqui e o pessoal de fora também. Certo. Tu falou que esses carros sofrem uma grande adaptação, né? Desde segurança, motor, acredito, também. Exato. Também. Esse carro, ele não tem outra utilização que não seja para as pistas. Não. É, depois da modificação, não tem condição de você andar mais com ele na rua, não. Sim. Então, normalmente, quem é piloto, ele deve ter um outro carro para uso próprio. Com certeza. Com certeza. E é muito cara essa adaptação? É um esporte muito caro, Cleiton? É, o automobilismo não é barato, né? Mas a vantagem dessa categoria é que você pode escolher a categoria dentro dela, mais cara ou mais barata também, de acordo com a vantagem. Sim, as categorias são de acordo com o bolso também. E possibilidade de cada um, exato. E com relação ao conhecimento dessa classe superturismo, tu falaste que tem 30 pilotos. Existe um público expressivo para isso? Ou são só os apaixonados por velocidade? São 30 carros, né? Então, se a gente pegar uma média de dois, vai praticamente 60 pilotos só na superturismo, né? Sim. Sim, o público é bastante variado, tem aficionados, tem muita gente que gosta. E assiste os compactos, a gente disponibiliza no Facebook depois também, no YouTube. Então, as coisas são vistas depois, mesmo por quem não vai no autódromo. Claro. Tu falaste também que tem outras competições, que é a Classic e a Fusca. Fala um pouquinho das duas. Isso, vamos lá. No domingo, eu corro também na Copa Classic. Então, com outro carro, eu vou estar disputando no domingo a Copa Classic, que vai ter em torno de 10 carros, Copa Fusca também em torno de 12 carros e a Copa 1.4 estão prometendo um grid de 40 carros. Então, no domingo vai ter bastante corrida, no sábado vão acontecer os treinos de todas as outras, mais a prova da superturismo. Então, vai ser um fim de semana com muita velocidade. Tudo isso em Guaporé. Tudo em Guaporé. E tu és piloto também, é só da Superturismo? E da Classic. E da Classic. Exato. E fala um pouquinho da diferença das duas, qual é a emoção. O carro é parecido, né? Na verdade, o carro que eu vou andar no Superturismo é o carro que a gente andava também na Classic. É um carro normal de rua, com motor 4 cilindros, preparado, como a gente falou antes. A gente praticamente dobra a potência do carro de rua. Sim. E a gente é bem rápido. Os mais lentos lá em Guaporé, a gente vai chegar no final da reta, nos mais lentos, perto de 180. Olha só. Os mais rápidos. E tem muita carreteira correndo ainda? Na Classic, a gente tinha uma, não está correndo mais. Esse ano está um pouco mais devagar. Está mais devagar. Ah, que bom. Então, tem bastante atividade no final de semana para a área de... Com certeza. E quem quiser ser um piloto de alguma dessas categorias que tu falasses, tem que aprender. É uma pessoa que já gosta de velocidade naturalmente. Qual é o pré-requisito para isso? Tem que fazer um curso de pilotagem, faz um exame, e depois se filia a um clube e a federação faz carteira. Tem uma parte burocrática importante até para a segurança de todos. Ah, é importante. Mas lugares de velocidade são nesses lugares, é nas pistas. Com certeza, nas pistas. Está bom, então, Cleiton. Muito obrigada. E sucesso aí. Obrigado. E o Plano de Jogo vai ficando por aqui. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. A gente volta amanhã às 7 da noite. E o Plano de Jogo vai ficando por aqui. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta. E você fica agora com o programa Consumidor em Pauta.